Música Celebrar os 50 anos da FEBAVE, a Fundação Educacional Barriga Verde. Este foi o objetivo da sessão especial, realizada na noite desta segunda-feira, dia 23 de setembro, no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A FEBAVE é a mantenedora do Unibave, Centro de Ensino Superior, sediado no município de Orleans, no sul do Estado. Foram feitas 26 homenagens. Além da instituição, receberam reconhecimento do Parlamento catarinense, dirigentes, ex-dirigentes e colaboradores da Fundação, autoridades do governo do Estado e do município de Orleans, além de outros profissionais e instituições que contribuíram com o desenvolvimento da FEBAVE. A cerimônia foi proposta pelo deputado Júlio Garcia, representado pelo deputado Mário Mota, que presidiu a sessão especial. Não só a ACAF como instituição, que recentemente foi homenageada por esta casa, mas as suas instituições componentes fortalecem o ensino que foi pioneiro no Brasil. Foi o primeiro Estado a descentralizar, através de fundações educacionais ligadas a prefeituras e, portanto, conseguiu levar o ensino superior para todas as regiões do Estado, quase que de uma forma só, de uma maneira única, a nossa FEBAVE, que tem no seu centro universitário Unibave, é uma das mais antigas integrantes da ACAF. Dezenas de professores, outros colaboradores e acadêmicos compareceram à sessão especial. A homenagem destacou o crescimento da FEBAVE nessas cinco décadas de história. A criação da fundação foi uma iniciativa do padre João Leonir da Lauba, com apoio da Prefeitura de Orleans. A fundação da entidade foi oficializada por lei municipal, publicada no dia 23 de setembro de 1974. Além de manter o Unibave, a FEBAVE é responsável também por um colégio, pelo Museu ao Ar Livre Princesa Isabel, pelas famosas esculturas do Paredão de Pedras e um hospital veterinário. A instituição atende quase 2 mil alunos, do ensino infantil ao médio, além dos cursos de graduação e pós-graduação. O campus tem mais de 15 mil metros quadrados de área construída, incluindo laboratórios, biblioteca, centro de documentação histórica, entre outras instalações que ajudam a promover o desenvolvimento da região das encostas da Serra Catarinense. Durante a cerimônia, o presidente da FEBAVE e reitor do Unibave, Guilherme Valente de Souza, falou da importância da fundação para a região de Orleans. Hoje, se não tivesse a FEBAVE em Orleans, com toda certeza a nossa região seria totalmente diferente. Uma instituição comunitária que preza como missão a educação, mudança pela educação, a gente conseguiu mudar e muito a nossa região por conta da educação. E mudando a educação, muda todos os outros índices sociais. A gente fica muito feliz e lisonjeado por estar aqui, para receber essa homenagem. E dizer que Orleans ainda tem muito a crescer, há muito a se desenvolver. Mas a nossa instituição, com toda certeza, nós fomos chancelados agora com recredenciamento institucional, tirando a nota máxima do MEC. Isso mostra que nós estamos no caminho correto da educação e na transformação da sociedade. A colaboradora com mais tempo de contribuição e integrante do Conselho Diretor da FEBAVE, Edna Furlan Rampinelli, falou em nome dos homenageados. Desde 1979 que eu passo parte dessa história. Então, eu estou há 45 anos, crescendo junto com a FEBAVE. E nós percebemos a importância da FEBAVE quando ela veio para contribuir com o desenvolvimento da região inteira. Porque o Padre João, que foi o idealizador da FEBAVE, lá em 1974, ele queria uma instituição que não fosse uma instituição só para o município de Orleans. Ele queria uma instituição de educação, de social, de cultura, para o desenvolvimento econômico, enfim, de toda uma região. A colaboradora da FEBAVE também destacou a importância da homenagem feita pelo parlamento catarinense à instituição do sul de Santa Catarina. Chancela todo um trabalho de 50 anos que a FEBAVE desenvolve e que nós viemos, ano após ano, construindo, criando cursos novos para desenvolvimento de toda a região. Então, isso veio, para nós é uma honra.